A CIDADE NO BRASIL Ergui a casa aí. Três quartos, do jeito que o menino queria. Copa, sala, cozinha. Senti um pouco isolada aqui, né? Porque quando a gente é acostumado a morar no plano, né? Aí a gente fica muito próximo às pessoas. Pra mim, é muito bom estar aqui. Porque é o espaço, é a proximidade com tudo. Mas a gente não tem a percepção de que pode andar em qualquer lugar. As nossas cidades estão preparadas para receber a mulher? Em meio à complexidade do espaço urbano, a mulher busca o seu lugar, superando barreiras e enfrentando o medo. Precisamos construir cidades que proporcionem maior autonomia à mulher. Uma cidade que atenda às mulheres é uma cidade melhor para todos. A CIDADE NO BRASIL